Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando a época de feriado e de semana santa, sempre nós temos uma receitinha de bacalhau. Hoje nós iremos fazer bacalhau ao forno. Nós temos aqui cerca de 1 kg de bacalhau. Ele já está dessalgado, nós iremos dar uma ferventada e desfiar também ele. Uma ferventada de alguns minutos lá. Não precisa cozinhar muito o bacalhau, que ele já é bem macio. Nós iremos precisar de tempero, salsinha, cebolinha. Vamos precisar também de um pimentão para cortar em rodelas. O tomate também, um tomate, vamos cortar em rodelas. Uma cebola também em rodelas. Vamos colocar também aqui uma cenoura cortada em rodelas. Essa cenoura nós iremos descascar. Iremos colocá-la para cozinhar e vamos descascar duas batatas grandes também. Cortar em rodelas e pré-cozinhar ela. A gente coloca a cozinhar primeiro a cenoura, uns 3 minutos adiantado. Depois colocamos as rodelas de batata. 3 ovos cozidos. Vamos colocar também leite de coco. Azeite de oliva, à vontade, porque precisa de muito azeite no bacalhau. Aqui, dois dentes de alho amassado para fazer o molho. E também vamos utilizar aqui requeijão cremoso. Então, e para o molho nós precisamos de outro tomate. Ao todo são dois tomates. Esse aqui a gente vai fazer picadinho para fazer o molho. E a gente vai refogar ali, utilizando um pouquinho também de coloral. Uma colherzinha de coloral. E sal para temperar. O peixe normalmente é salgado. A gente tem que ter muito cuidado ao temperar. Eu gosto de colocar o caldo quinoa. Se você não gosta, fique à vontade. Mas no meu eu coloco. É a forma que eu faço. Você também pode acrescentar ou tirar alguns ingredientes ao seu gosto. Então, pessoal, vamos preparar o nosso molho. Coloquei aqui cerca de uma colher de sopa de óleo de cozinha mesmo, normal. Para nós fritarmos o alho. Tem pessoa que não faz o molho, mas fica mais saboroso a gente fazendo o molho. Agora eu venho com os dois dentes de alho amassado. E vamos colocar aqui e dourar o nosso alho. Então, assim que o alho começa aqui a dourar, eu já venho e coloco a cebola. Uma parte da cebola, a gente faz ela picadinha aqui, ó. E coloca. Porque a cebola, ela contém muito líquida. A gente vai ser refogado nela aqui. Para ela murchar bem aqui, ó. Agora a gente vem com uma parte de pimentão. Aqui já colocamos uma barrinha de caldo de sinó também, caldo de galinha. Aí é a critério. Eu gosto de usar, mas muitas pessoas não usam. E coloco em uma parte de pimentão verde. Agora eu venho também com colorau. Para dar aquela corzinha maravilhosa. De ser salido, né? Eu sei que é de uma colher de sopa de colorau. Por o fim, nosso colorau do dia a dia. Eu uso fritar ele um pouquinho para não ficar com gosto forte de colorau. A gente fritar ele um pouquinho aqui e não fica. Agora eu venho com tomate. Com tomate picado, eu coloco aqui também. Se você quiser colocar um pouquinho de extrato de tomate também, você pode colocar aqui o seu morro. Agora eu venho com o nosso bacalhau, que já está desfiado aqui, ó. Deixei esfriar depois de ficar ventado. E vamos colocar aqui. Vamos dar uma mexida para ele pegar esse tempero do molho por igual. Está bom de sal. Vamos colocar aqui um pouco de leite de coco. Desligamos o fogo e colocamos aqui um pouco de leite de coco. Mexemos, ele fica bonito, bem suculento aqui com leite de coco, depois do fogo apagado. Agora eu venho e coloco cebolinha, um pouquinho de cebolinha e salsinha. Pode ter coentro também, pode colocar o coentro. Aqui está pronto o nosso molho com bacalhau. Então, pessoal, nós vamos agora colocar um fio de azeite aqui no fundo e vamos montar o nosso bacalhau. Aqui eu vou pegar rodelas de cebola e vamos espalhar aqui pelo fundo da vasilha. Agora eu venho com as batatas que já está pré-cozida e vamos fazer uma camada de batatas. A nossa forma, ela dá 22 por 30. Agora vamos colocar o nosso bacalhau. Ajeitamos aqui o nosso molho e vamos colocar aqui cenouras, batata. Cobrimos aqui com o restante das batatas e a cenoura que nós picamos. Vamos colocar mais um pouquinho de cheiro verde. Vamos colocar tomates, mais algumas rodelas de cebola. Pimentão, algumas rodelas de pimentão, se você tiver pimentão de várias cores, você pode colocar. Vamos colocar azeitona. Vamos colocar bastante azeite. Vamos colocar um pouco de requeijão cremoso. Finalizo aqui essa parte colocando um pouquinho de orégano. Agora vamos colocar para assar 20 minutos, somente para agregar todos os ingredientes que já estão pré-cozidos. E não vamos colocar aqui no papel alumínio. Olha pessoal, já tiramos do forno. Passou ali 20 minutos, nós iremos mostrar para você como ficou, está cheirando muito. Fica bem suculento e maravilhoso pessoal. Olha aqui. Que delícia pessoal. Agora esse aqui com arroz branco fica super, super especial. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o gostei, porque é super delicioso este prato. Muito obrigado. Acompanhe os nossos vídeos e inscreva em nosso canal. E até o próximo vídeo com você. Não esqueça, acione o sininho da notificação. E também siga-nos nas nossas demais redes sociais. No Instagram, arroba Eliseu.artes e lá no Facebook, Eliseu Artes em Casa. não esqueça de que deixe em quatroveis. Tá aberto, pois a gente tem dado direito, Inclusive com você repetitório montaíamos wallíniais,